Oi gente, eu sou a Luísa e sejam bem-vindos para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou gravar um vlog mostrando pra vocês a minha rotina capilar. Então, antes de começar o vídeo, me siga no meu Instagram e no meu TikTok, que vai estar aparecendo aqui na tela e na descrição do vídeo. E deixa o like e se inscreva aqui embaixo no canal pra me ajudar a entrar nesse mundo da internet. Então, vamos pro vídeo. Gente, estou aqui, acabada. Estava estudando, olha o meu caderno ali. Estava estudando história, porque eu ainda tenho prova de história. E com esse elástico aqui no dente que está me impedindo de abrir a minha boca, eu não consigo me comunicar, que é a coisa que eu mais faço nessa vida, me comunicar. E eu não estou conseguindo me comunicar, ou seja, está tudo dando errado, galera. Mas, tudo bem, né, meus amores? Porém, me comunicar que é o essencial da vida, a gente não está conseguindo direito. Mas a gente tenta, tá, meus amores? Enfim. Aí eu vou mostrar pra vocês, gente, minha rotina capilar, tá? Os cuidadinhos que eu vou fazer com o meu cabelo, porque tá aqui, ó. Só o bagaço da laranja. E é isso, gás. Companhia tudinho. Gente, eu não sei se eu já gravei esse tipo de conteúdo aqui no canal pra vocês, mas eu estou aqui. Se já gravei, estou gravando de novo, né, porque o meu cabelo já mudou, já é diferente. E se eu não gravei, tá aí pra vocês, gente. Pra vocês verem minha rotina do meu hair, né, galera. Gente, da última vez que eu gravei o vídeo, eu não lembro se foi banido, não sei o que que deu. E eu só sei que eu estava de biquíni, onde eu já estou de maiô, pra ver se dá uma... Né? Eu vou usar essa linha aqui da Eudora, Glow Expert, tá, gente? Eu costumo usar essa daqui, que acelera o crescimento, mas hoje eu vou usar essa daqui mesmo pra testar, enfim. E é isso, gente. Vamos testar essa linha de produtinhos no meu cabelo. E a minha máscara de hidratação é essa daqui da Woman. Gente, ela é muito boa, tá? Vocês podem falar o que vocês quiserem, mas eu amo essa máscara de hidratação. E é essa mesma que eu vou utilizar. Gente, que água fria! Gente, pra vocês terem ideia, o bagulho chega a estar fechado. Ele é tão novo que está fechado, né, meus amores? Enfim. Dois mil anos depois. Tava abrindo pelo lado errado, gente. Que burra! Escove os dentes. Eu acho, gente, que eu já posso fazer propaganda e já posso trabalhar na Eudora. Não sei se é o cabelo, se é a modelo que ajuda, né? Gente, eu aplico o shampoo só na raiz, tá? Do meu cabelo. E, gente, vocês me perguntam, Luísa, você faz essa lavagem todos os dias do seu cabelo? E eu respondo, não. Mas hoje, como eu estou gravando especialmente pra fazer a minha lavagem do cabelo, então eu tenho que, pelo menos, fingir que eu lavo meu cabelo assim todo dia. Gente, meu cabelo, ele tá caindo, tipo assim, de um modo absurdo. Isso daí já tem muito tempo, mas eu tô fazendo tratamento, enfim. E aí eu vou mostrar pra vocês, gente, um pouco também do meu tratamento. E eu vou mostrar pra vocês o produtinho que eu uso, tá? Eu comprei esse produtinho aqui, super baratinho, acho que no máximo ele foi uns 14 reais, por aí. Enfim, aí eu tô usando ele pra testar, ele tem queratina líquida e aí tem várias especificações pra cabelo, enfim. E aí eu aplico ele na raiz, gente. Ele pode ser aplicado depois ou durante o banho e eu deixo agir por 5 minutos. Eu tô testando ele desde semana passada. E assim, se você me perguntar, Luísa, você tá vendo o resultado? Eu vou te dizer que não. Mas a gente vai continuar tentando aqui, né, gente? Porque eu gastei meu dinheiro e não vai ser à toa que meu dinheiro vai embora. Ele tem um cheiro forte, né? Tenho medo até do meu cabelo cair. Quem já estava na hora dos seus dentes escovar, escovar os dentes... Agora é hora de enxaguar, que eu já estou aqui, ó, mofando. Agora eu vou aplicar essa máscara linda e maravilhosa no meu hair. Enfim, gente, eu aplico da raiz até as pontas. Na verdade, não aplico da raiz, eu aplico daqui, do comprimento até as pontas. E eu fico fazendo massagem e tal. Tem gente que dá o nome disso de enluvamento. Ou enluvação, sei lá. Só sei que pra mim o nome disso é cai cabelo. Porque olha o tanto de cabelo que sai. Os fichos ficarem bem definidos, bem pra baixo. Não ficar com aquele frizz gostoso que a gente odeia, né? Enfim, aí olha como já fica com uma sensação de brilho. Olha, galera. E olha, gente, isso que vocês viram. Nossa, ficou clarinho o meu cabelo, gente. Olha. Olha, que já está na hora dos seus dentes escovar. A beleza do cabelo limpo chega a dar mais, sabe? Agora eu vou passar o condicionador. Só pra finalizar. Ai, botei muito, né? Eu acho que no futuro podia ter uma câmera que dá pra sentir cheiro, gente. Porque aí vocês iam conseguir sentir o cheiro perfeito que é dessa linha. Mas vocês aí de casa podem comprar, tá? Prontinho, galera. Agora, se vocês me deem licença... Me deem... Nossa. Peraí, vamos refazer. Prontinho, galera. Agora, se vocês me deem licença... Me dão licença? Me dei... Tá bom, gente. Prontinho, galera. Agora, se vocês me deem, me dão licença... Eu vou agora lavar o meu sovaco, né? Tomar meu banho no geral. E aí, depois eu volto com vocês com o meu cabelinho. Tchau! Gente, and the last part is... The last é o último? É. Enfim. Aplicar esse produtinho aqui, gente, no meu cabelo. Que ele é produto dermatológico, gente. Pra antiqueda. Porque meu cabelo, gente... Ele está caindo horrores. Meu cabelo é fácil de pentear. Ou seja, não tem mistério, olha. Pra baixo, pra baixo, pra baixo. Tem gente que fala, gente, que o segredo do cabelo bonito é pentear o cabelo de baixo pra cima. Aí eu fiquei me perguntando muito tempo, né? Tipo assim, como é que eu pentei o cabelo, gente, de baixo pra cima? Mas aí, depois eu descobri que era pra pentear embaixo e aí ir subindo aos poucos. Mas o meu cabelo, gente, olha. Tem nada. Se eu pentear de baixo pra cima, de cima pra baixo, a gente não muda em nada. Ou seja, de qualquer jeito, está ótimo. O resultado vai ser daqui a alguns minutos. Eu vou mostrar pra vocês, gente, o resultado final do meu hair, tá, meus amores? Bem meio, gente. Bem bonitinho. Ele meio quebradinho nas pontas. É, mas isso foi dele natural, tá? E olha isso. O tamborzão que rola firme, ela joga. Olha, gente, que cabelo sedoso, bonito, né, meus amores? Olha. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do resultado. Então, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo. Tchau!